Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Bianca Castro, eu sou apresentadora e digital influencer e hoje eu fui convidada pela melhor rádio de Belo Horizonte, Rádio SFM, pra mostrar pra vocês tudinho do que vai rolar aqui na gravação do DVD do Acato, degrauzinho por degrauzinho. E eles não estão fracos não, viu? Vai ter várias participações especiais como o Di Propósito, Suel, Ferrugem, Belo, Menos é Mais e Matheus Fernandes. Tenho certeza que esse DVD vai ser um sucesso, ainda mais com a nossa cobertura, né? Tá na extra, tá com tudo! E eu já estou aqui com eles, os donos dessa festa linda aqui hoje, a Cato, tudo bom, meninos? Ótimo, que ótimo! Que ótimo! Então, gravação de DVD, né? Degrauzinho por degrauzinho. Conta pro pessoal sobre esse projeto. Projeto que vem sendo elaborado há muito tempo já, né? A gente está realizando essa parada junto com vários outros artistas. A gente está tendo essa honra de realizar esse sonho aqui junto com a galera de Belo Horizonte. A gente está sendo um prazer enorme. Bom, são várias participações especiais hoje, né? Como que foi a escolha desses convidados? Bom, a gente já imaginou aqui, ó. Acho que essa música fica legal pro Suel, pro Belo. A gente já tinha em mente já o que a gente queria propor pros artistas convidados. Nossos amigos também. Então, assim, foi um encaixe perfeito, né, Angelo? A melhor parte foi todos eles terem aceitado o convite. Terem aceitado, terem ouvido as músicas. Eu gostei, vamos, vamos, vai ser um sucesso, vamos pra cima. Então, foi muito fácil. Foi bem de boa as escolhas. Bom, e por falar em Belo, né, já que você falou dele, ele é uma referência pra todos vocês do grupo, né? Como que é pra vocês tendo ele hoje aqui nesse projeto de vocês? Aí você fez uma pergunta que é até difícil de responder, né? Eu vou chorar, eu vou nos atrever. O Belo, a gente costuma dizer que no Pagode é aquele... É um super-herói, né? Aquele cara que todo mundo olha com ele com os olhos brilhando, com faixinha na testa e tudo mais. E quando a gente pensou em alguém pra gravar a música tema do DVD, não podia ser outra pessoa. Tinha que ser ele. E ele também ficou muito feliz com o convite. Quando ele perguntou, mas qual música que eu vou gravar? Que a gente falou, você vai gravar a música tema do DVD. Ele sentiu, assim como nós sentimos privilegiados com a vinda dele, ele também se sentiu privilegiado com a escolha da música. E descrever realmente a sensação que a gente tem hoje com o Belo é difícil. A tremedeira certa, mas a sensação é difícil de descrever. Inclusive o Kaique na passagem de som já começou a chorar. Chorou. Tremeu. Ah, cara, velho, na hora não vai dar não. Como que não treme? E eu vi nas redes sociais de vocês, né, que vocês postaram um pouquinho do repertório, músicas inéditas. Será que vocês podiam dar um spoiler de alguma música inédita aí só ao pessoal da Rádio Extra? Bora, vamos dar do título, né? Degrauzinho por degrauzinho, que é essa com o Belo. Vamos lá? Vamos nessa. A partir de hoje é tipo assim, eu vou cuidando de você, você de mim. E a gente vai se adaptando no caminho, num passo a passo, degrauzinho por degrauzinho. A partir de hoje pode vir, daqui pra frente o amor vai conduzir. Se o mundo conspirou, se o meu botão não não, ninguém se separa não, ninguém se separa não. Aê, meninos, muito obrigada. Todo o sucesso do mundo pra vocês. Aproveitem aí e deixem um recadinho pros ouvintes da Rádio SFM. Rádio Extra, parceira do Grupo Acato, de longa data. Conheço todos que trabalham lá, essa empresa respeitadíssima aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais inteira. Muito obrigado pelo carinho, o suporte que vocês dão pra gente desde sempre. Estamos juntos. Extra, tá com tudo. Aê, obrigada. Tá na Extra, tá com tudo. Já estou aqui com os meninos de Brasília, na verdade, do mundo, né? É isso mesmo. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus e contigo. Tudo certo? Tudo ótimo. De propósito, aqui ó, gente, na Rádio Extra FM. Bom, são várias músicas de sucesso, mas Manda Áudio tá estouradaça em todas as plataformas digitais, inclusive na Rádio Extra FM. Eu queria saber como que surgiu essa música. Cara, Manda Áudio, na verdade, foi o divisor de águas, assim, na nossa carreira, né? Na vida aqui de todo mundo, na nossa trajetória, na nossa história. A gente sentia que faltava um hit, né? Faltava um single, assim, um sucesso. E foi assim, a gente pensou numa última cartada. E aí a gente começou a buscar composições ali, buscar essas músicas com refrões, né? Fortes, expressivos. E Manda Áudio chegou pra gente como um sertanejo, né? Uma música romântica. Só que aí eu ouvi o refrão, eu falei, caraca, eu acho que é isso que a gente precisa. Logo mostrei pro Matheus, mostrei pro Xande. A galera não sentiu muito, assim, o clima, mas eu falei assim, não, vamos gravar, assim, um pouco, assim, mais pra frente, assim, tipo o pagode, que eu acho que vai. Aí a gente foi, o Matheus tocou no cabaquinho, a gente gravou, assim, um pouquinho mais pra frente, aí. Sabe quando vai ficando na cabeça, aí daqui a pouco do nada você tá, Manda Áudio, né, né? Aí é geralmente quando a música fica. E a gente foi, gravou, e tá aí o sucesso que tá, graças a Deus. Pois é, deu super certo. Amém, super certo. E como que foi receber o convite do Acato pra estar aqui hoje na gravação do DVD? Cara, é um prazer especial estar aqui passando parte desse projeto do Acato, né? Nossos amigos de muito tempo, já conhecem há bastante tempo. Então, fazer parte desse momento ímpar, esse momento especial deles é liso diante pra gente, né? É bom dizer também que o Acato são amigos nossos antes do sucesso, tá antes do sucesso de propósito do Acato. Então, hoje, graças a Deus, as duas bandas, assim, conquistando o Brasil, e a gente poder somar no trabalho deles, a gente fica muito feliz. Porque a gente viu lá no início, quando ninguém era nada, e hoje tá todo mundo aqui junto, tem espaço pra todo mundo e vambora. E a escolha da música de hoje, como que foi? Então, a música de hoje é uma música bem pra frente, bem quente, né? Dois grupos bem novos, a imaginação, assim, bem avançada. O nome da música é X-Vídeo, só daí já dá pra vocês, né? Imaginarem um pouquinho aí a mente, mas assim, é uma música bem alto astral, uma música com o refrão bem pra cima, uma música bem dançante. Essa geração TikTok vai se divertir, vai ter passinho, vai ter alegria, é isso. Vai pegar fogo, eu vou te fazer feliz Naquele clima lá do site com a letra X Vai pegar fogo, eu vou te dar carinho Bota as crianças pra dormir cedinho Não vai ter pai, nem mãe, papai, mamãe Hoje a gente faz a brincadeira Não vai ter pai, nem mãe, papai, mamãe É pega, pega a noite inteira Só pra quem tem disposição essa aqui, viu? Meninos, muito obrigada, viu? Pela entrevista de vocês, muito sucesso Aproveita aí e deixa um recadinho pro grupo acá Senhores, muita luz, sucesso, saúde pra trabalhar bastante Porque eu acredito que depois desse DVD, na verdade assim, o mundo já é de vocês A alegria que vocês transmitem no palco A energia que vocês têm, que a gente sentiu isso desde o início Eu acho que Deus já preparou, já estendeu um tapete vermelho assim pra vocês E assim como a gente tá colhendo bons frutos do nosso trabalho A gente sabe que vocês vão colher isso também, porque é nítido isso daí, tá? Vão pra cima, conquistem o mundo, conquistem tudo que Deus já preparou pra vocês, tá? Tamo junto, família Muito obrigada Tá na Rádio Extra? Tá com tudo Tá com tudo, vamos que vamos E agora eu estou aqui com mais um convidado especial da gravação do Acato Perrugem, tudo bem? Bom, meu amor, graças a Deus, tudo na paz Como que é pra você? Qual que é o sentimento de estar participando do DVD dos meninos? Cara, quando tem amizade de verdade, assim, tem um carinho, igual eu tenho carinho pelos meninos do Acato É de realização como se fosse o meu trabalho Tô vindo gravar aqui o meu disco hoje Realizado, tô emocionado, ansioso pra subir no palco Vim de tarde, passei som Eu acho que os grandes amigos e aqueles grandes artistas que merecem a oportunidade no cenário Tem que ter um cuidado nosso, que a gente já chegou, então a gente traz, coloca no colo da melhor maneira possível E traz os meninos aí, porque merecem todo o nosso carinho E qual que foi a música que você preparou pra hoje? Cara, chama Contrato Vitalício, é uma música muito bacana, a gente vai fazer hoje aí Já é uma música que a gente tinha gravado antes, num disco anterior de estúdio do Acato E eles me chamaram pra fazer ao vivo dessa vez e eu vim com o maior carinho do mundo Muito obrigada pela sua entrevista, todo o sucesso do mundo Aproveita e deixa um recadinho aí pros ouvintes da Rádio Extra Galera da Extra, um beijo pra vocês Em breve tô na rádio pra fazer um som ao vivo daquele jeitinho que a gente já tá acostumado Que Deus abençoe e muito evento, muito soma pra gente esse ano, se Deus quiser É isso aí, tá na Extra, tá com tudo Matheus Fernandes Abandonado dentro de um apartamento Que estouro, hein? Obrigado, meu amor, muito obrigado Graças a Deus, né? Graças a Deus É um prazer estar aqui contigo, tá? Obrigada Bom, além de Baby, me atende com o Jucinho Ainda tem Coração Cachorro também, que tá um estouro, né? E inclusive tá aí, entre as 100 mais tocadas no mundo, não é mesmo? Como é isso pra você? Olha, é loucura, né? Na verdade, a gente, essa música, a Coração Cachorro, ela veio junto com a Baby Ela quase que emendou ali uma na outra E aí a gente foi novamente, graças a Deus, coroado com uma música de grande sucesso, grande aperfeição E aí, cada dia um novo sonho se realizando A gente entrou no Top 100 da Billboard Entramos no Top 30 do mundo, né? No Spotify, entre as 30 músicas mais tocadas do mundo no Spotify Enfim, cara, muita coisa aconteceu A Baby me atende com o Prêmio Melhores do Ano Com o Prêmio Hit do Ano no Prêmio Multishow Eu também fui indicado como indicação também no Prêmio Multishow Então, cada dia que a gente acorda tá sendo um sonho novo Que a gente tá realizando, encontrando a galera Então, é motivo de muita felicidade As músicas que a gente lançou fizeram isso com a gente e nos trouxeram até aqui Isso mesmo, essas músicas que eu falei, dentre outras, estão no seu DVD, né? Matheus Fernandes na Praia E aí, conta pra gente deste projeto Olha, foi um DVD que a gente gravou em Fortaleza No quintal de casa A gente tem essa vantagem A gente mora no quintal da casa da gente Tem lá coqueiro, tem praia, tem mato Tem tudo que é maravilhoso A gente juntou ali tudo Colocou no DVD a energia Aquela energia da beira de praia ali que a gente sente E aí, foi como você disse Aí, veio a Baby Me Atende Veio outras músicas E, graças a Deus, foi um divisor de água na minha vida, né? Depois do DVD, tudo aconteceu de uma forma incrível E como que é pra você estar aqui hoje na gravação do Acato? Olha, eu tô muito feliz Eu conheci os meninos no último show que a gente fez aqui Nós tocamos juntos Eles tocaram depois de mim A gente deu uma resenhada no camarim Eles têm uma energia muito massa Eu pude assistir um pouquinho do show deles E eu acho que vai ficar muito legal Eu já escutei a música Na verdade, tô com a música aqui na ponta da língua, né? A música tá top A música é muito boa E eu acho que essa junção aí com o forró Nosso forró vai ficar muito massa E vai dar tudo certo Muito obrigada pela sua entrevista Aproveita e deixa aí um recadinho Para os ouvintes da Rádio Extra Olha, é um prazer enorme estar aqui Comunicando e falando com vocês Um beijo especial Peçam bastante minha música aí na Rádio Extra E tamo junto e misturado Um beijo, valeu! Tá na Extra, tá com tudo Me conta aí qual que é a sensação De estar participando da gravação do DVD do Grupo Acato Cara, uma felicidade imensa Estar junto a um artista do segmento Que tá procurando sempre evoluir Como o Acato Que também faz parte da nossa geração Então é orgulho imenso Além de amigos Estar aqui somando nesse trabalho lindo deles Que a gente acredita que vai ter muitos frutos Então, alegria e felicidade É o que tá reinando aqui entre a gente Com certeza vai ser um trabalho lindo Bom, eu vi o repertório e tá lindo, né? Qual que foi a música que vocês prepararam pra hoje? Hoje são duas músicas, na verdade Ela é quem escolhe Que foi uma música que a gente já tinha gravado E a gente tá tendo o prazer de regravar Nesse DVD do Acato E vai errar de novo também Que é uma música inédita Um refrão chiclete Uma música maneira E a gente tá preparando a apresentação especial também delas E vai ficar bem legal Será que vocês podiam cantar o spoiler De alguma dessas duas músicas? Vambora! Chegou na balada com a cara amarrada Não mexe com ela Solteira na pista Mas ela é das brabas Não mexe com ela Não mexe com ela Se for vadima assim Seja bem educado Pra não correr o risco de levar os colás Porque essa menina não demente de macho Pra porra nenhuma Pra porra nenhuma Só porque ela gosta de curtir pagode Não significa que ela vai dar mole Samba porque pode Bebe porque pode Se ficou não fica Ela é quem escolhe Aê! Obrigada meninos Aproveitem aí E deixem um recadinho Pro pessoal que escuta a Rádio Oeste FM A todos os ouvintes Muito obrigado pelo carinho Com o Menos é Mais Com o Acato E todo o segmento do pagode Que vocês continuem curtindo muito E principalmente ao Acato Que com certeza está Sendo parabenizado nessa festa linda Todo o sucesso do mundo Um abraço do Menos é Mais Vambora! Tá na extra Tá com tudo Oi, oi, Israel Prazer imenso Tá com você novamente Prazer é o meu Tá com você Galera da extra Bom, isso mesmo né Suel Rádio SFM Mais gravação do DVD do Acato Não tinha combinação melhor hein Como que é pra você Tá nesse projeto dos meninos? Pra mim é um presente né Eu tô participando de um projeto Desse tamanho Dessa grandeza O Acato é um grupo Que o Brasil Tá preparado pra receber Esse DVD gente A gente promete Vai ser incrível Tem grandes participações E tô cantando uma música minha né Uma música que eu compus O Acato me convidou pra gravar Exatamente essa Então tô feliz demais Desejo toda a sorte do mundo Pra galera do Acato E é isso Viva o samba Viva o pagode Será que você podia dar um spoilerzinho Dessa música? Tô correndo o risco De amar você Mais uma vez Me arrepender Aí agora para as corujas de plantão Conta aí dos projetos desse ano De 2022 Esse ano tá bombando né Graças a Deus Lancei meu DVD com Los Friends Tô lançando né Faixa por faixa A cada mês eu vou lançar Uma música diferente Já lancei Missão Impossível Com Sorriso Maroto Lancei agora Metade Vai e Metade Fica E o próximo lançamento A música chama-se Vai Dar Match Com o Turma do Pagode Então aguardem E vão se ligando lá Nas minhas redes sociais Que todo mês eu tô lançando Uma novidade E em julho Vou soltar logo o spoiler aqui pra galera Em julho Vem a gravação do meu DVD De carreira Com todos os sucessos Desde a época do Imagina Meus sucessos como compositor E mais músicas inéditas também Que a galera gosta né Então esse ano Ó Não vamos parar Isso mesmo Só sucesso então né Suel Amém Amém É isso aí Muito obrigada pela sua entrevista Aproveita aí E deixa um recadinho Para os ouvintes da Rádio Extra Galera da Extra Amo vocês Tamo junto Obrigado pelo carinho de todo mundo E é isso Me acompanha nas redes sociais Tá É isso gente Tá na Extra Tá com tudo Agora a nossa conversa Aqui nos bastidores Da gravação do DVD Da Cato É com ele Belo Tudo bem? Tudo bem Graças a Deus Mais uma vez Reencontrando vocês Com paz e com saúde Mais importante Graças a Deus Bom Você aí Tá sendo muito inspirado Pelo público E principalmente Pelo Acato Porque você sabe Que eles tem você Como uma referência Como que é isso Para você? Eu me sinto um privilegiado Lisonjeado De estar tanto tempo Fazendo sucesso E agora saber Que tem essa galera Tão jovem E saindo de Minas Gerais Defensor da nossa bandeira E saindo daqui de Minas Para o mundo inteiro E eu fico muito mais feliz Porque é o seguinte Você sabe que eu tenho Minha mãe é mineira Meu pai é mineiro Eu tenho pé nessa terra Sou apaixonado Por todo o povo De Minas Gerais E agora sabendo Que o Acato Eu sou como se fosse Um padrinho deles Em 2016, 2017 Eu passei aqui Nesse mesmo lugar Onde eles estão gravando O DVD hoje E apresentei eles Para o público O Lucas ainda não era Do grupo Não era o cantor Mas os meninos Já faziam esse lance Então hoje Voltando aqui Depois de 4 anos 4, 5 anos E eles gravando o DVD E eu fazendo parte Desse DVD É um privilégio de Deus E qual foi a música Escolhida para hoje? A música Hoje eu cantei Eternamente Que é uma música Que eles gostam muito Que é uma música minha E a música Que eu cantei inédita É degrauzinho Por degrauzinho Que é o nome Do DVD deles E aí eu estou fazendo Parte da faixa título Então estou muito feliz A música é totalmente Romântica também E tem tudo a ver Com o meu universo Das coisas que eu gosto De cantar Bom, você está agora Com um projeto novo Que é o Belo Futuro Conta um pouquinho Para o pessoal Sobre esse projeto Eu saí agora É minha terceira pílula Que eu digo pílula Porque eu estou saindo Com três músicas São canções que realmente Elas fazem parte da minha história Mas eu nunca consegui Colocar no meu repertório Eu canto isso Dentro da minha casa São músicas que eu gostaria De ter gravado Então agora Realmente eu resolvi Fazer isso Junto com Humberto Tavares Com Jefferson Juniors É uma nova gravadora É uma nova gravadora Que eu estou fazendo parte Agora com esse projeto E estou lançando Eu lancei o primeiro Que foi o Love O segundo foi o Fé Que é um momento Muito importante Perto do Natal E nós precisamos Da religião Precisamos de Deus Independente da sua religião E agora eu lancei O Você e Eu Que tem muito a ver comigo Com o meu tudão Com a Grafiane Você vai gostar muito Eu acho que a galera Vai cair muito bem No gosto da galera Show Muito obrigada Pela sua entrevista Aproveita e deixa Um recadinho para o Acato E também para os ouvintes Da Rádio Extra Meus meninos Um beijo para vocês Parabéns por esse DVD Tão especial Sucesso que Deus Possa iluminar a vida de vocês Muito mais Extra Um beijo para vocês Somos parceiros Há tanto tempo É muito bom saber Contar com carinho Com amor e respeito de vocês Beijo Fica com Deus você também Obrigada Está na Extra Está com tudo Está na Extra Está com tudo Alô Minas Gerais Obrigada Está na Extra Está com tudo Extra FM